Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vós. Amém! Queremos agradecer a Deus a oportunidade de conhecer também pessoalmente o pastor Roberto, sua família, destacar também a alegria de estar aqui conhecendo esta igreja e esses irmãos. Parte da igreja está conosco, né? Então quando ele sabe muito bem que a gente fica à vontade, tem uma hora que a gente perca até duas horas. Então eles já estão acostumados, vão acostumar. Amém! Nós queremos, como família pastoral, agradecer a Deus a rica oportunidade que Deus concedeu. E como igreja também queremos agradecer ao Senhor de conhecer a família essa luta, esse caprichaba aí, bom toda a vida. Que Deus me deu a graça e nos deu a graça também que convivemos em um período de quase uns três anos e meio, quase quatro anos. A família chegou ali, nossa igreja, afastada do Senhor, e no momento de oração singular que a igreja tem, nós tivemos a unidade de sentarmos juntos e orarmos. E depois que ele retornou, nós passamos a conversar um pouquinho com ele. E eu lembro uma coisa muito forte que Deus falou no meu coração. Põe a sua casa em ordem. E eu falei isso com essa paixão, e a partir daquele momento, foi um imã, e tem que ser assim. Ele anunciou a sua vida aqui. Ele anunciou a sua vida aqui. Ele anunciou a sua família. A gente convive e convivemos. E nós queremos agradecer a Deus por esse tempo. Nós estou aqui apresentando os irmãos. Mas eu quero destacar aqui a alegria também que temos ao longo desse mistério, de ter amigos. E a família que nos acompanha são os nossos amigos. É irmã, tesourista da igreja, líder dos PGMs dos homens. É um homem que o tem mentoreado, tem sido o meu discípulo. Deus tem nos dado a graça e a sermos juntos. Ele é a sua esposa, Arce. É a primeira secretária da igreja. Ela faz toda a supervisão de PGM da igreja. É educadora ali dos jovens. É uma pessoa que desfruta muito da nossa confiança, amigávelmente. E temos a alegria de recebê-los e caminharmos juntos. A Dilma, ministra de Música, também atua muito na área da igreja. A Música, a sua família musicista, né? E ao longo do tempo que nós estamos pastoreando, como dizem, dessa família, ela alcançou o Roberto, seu esposo. Que é fruto também do discipulado de PGM, com o irmão Bernardo. E nós queremos agradecer a Deus a alegria de ter essa família. e a Dilma está sim feliz, o Roberto está hiperfeliz, porque muitos anos orando na convenção do esposo, e hoje o Roberto é uma bênção. É aquela pessoa que foi transformada pelo poder de Deus e a gente gosta que está bem. A família está dormindo. O Cristo é o Santo. E, sem dúvida, os irmãos vão conhecer-nos logo mais a noite. Sem mais demônica. Amém? Vamos chegar em pé e vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos. Quero destacar aqui uma serfa que nos traz o exemplo de louvor a Deus. A Bíblia. E se ao longo desses 11 anos essa igreja tem louvado ao Senhor, nós vamos aprender nesta manhã o que Deus faz com uma pessoa que se coloca nas suas mãos para ser instrumento de louvor a Deus. Amém? Amém! E a nossa oração é que todos nós saímos daqui mais habilitados para que a nossa vida seja uma referência de louvor a Deus. Atos capítulo 9 a partir do versículo 56 Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita que significa Dorcas esta que estava muito enferma doente e estava cheia de bondade de boas obras e praticava esmóvel e aconteceu naquele dia que ela ficou enferma e morreu e tendo a lavada a colocado em um quarto alto e como Lida era perto de Jope o discípulo ouvindo que Pedro estava ali enviaram-lhe dois homens pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles e levando Pedro foi ter com eles levantando Pedro foi ter com eles quando ele chegou levaram o quarto alto e todas as fiúvas estavam de pé chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram quando estava ainda com elas mas Pedro colocando todas para fora ajoinhou-se e orou e voltando-se para o corpo disse Tabita levanta-te e ela abriu os seus olhos e vendo a Pedro assentou-se e ele dando-lhe as mãos levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva e isto foi conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor e aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jove com um certo sermão curtido uma vida dedicada a Deus é refletida no mundo através da igreja quando nós dedicamos a nossa vida a Deus Deus é o Deus que trabalha e essa vida então pode ser reflexo pode ser luz pode ser referência de Deus no mundo vamos orar e vamos falar com Deus para que Deus nos use e que através da instrumentalidade de Deus a nossa vida possa ser esse reflexo no mundo através da igreja Senhor nosso Deus nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos a tua misericórdia rogamos que nenhum de nós saiamos daqui da mesma maneira que adentramos mas que teu Santo Espírito possa como luz e esclarecer a nossa mente impulsionar o nosso coração para que em tudo teu nome seja glorificado oramos assim fazemos em nome de Jesus Amém Podem sentar Amados Uma vida dedicada a Deus é refletida no mundo através da igreja quando coloca-se nas mãos de Deus para servir as pessoas com as boas formas Há muitas coisas boas que nós podemos fazer e a Bíblia fala se os nossos olhos são bons todo nosso corpo ou seja aquilo que eu vejo consegue viabilizar a locomoção do corpo para as coisas boas mas há muita coisa também ruim que nossos olhos contêm e a Bíblia nos advoga que por aumentar a iniquidade o amor de muito espiá a cada momento que passamos na vida a cada momento que nos deparamos na vida a iniquidade ela não somente é assolada mas como também é aumentada Tabita se coloca nas mãos de Deus para servir através das boas obras e podemos observarmos também que esta mulher não era uma mulher de posse não era uma mulher que tinha muita influência intelectual porque ela costurava era simples era uma mulher que tinha uma habilidade profissional muito simples mas o texto fala que ela se coloca nas mãos de Deus para fazer as boas obras e quando nós nos deparamos com aquilo que nós vemos podemos perceber aquilo que havia na essência da vida de Tabita o texto fala que ela era uma discípula e a palavra discípulo vem de aprendiz alguém que está aberto para a vida e a vida nos ensina muitas coisas a vida nos ensina muitas coisas e diante desse mundo desafiador precisamos pedir ao Senhor Senhor permita que os meus olhos sejam bons a despeito de qualquer maldade que um ser humano queira fazer ou imputir na minha vida nossos olhos nos ensina nos ensina às vezes o mundo que tem a proposta a cada momento de aumentar a iniquidade quer tirar a nossa sensibilidade não é verdade mas os nossos olhos precisam pela misericórdia de Deus continuar sendo bons observe quando Jesus estava ali entrando em Samaria passando por Jesus amém a Bíblia fala que Jesus percorria as cidades e aldeias pregando o Evangelho do Reino e teve um momento que Jesus se cansou e ele então olha para o seu discípulo e fala rogai ao Senhor da Seara para que mande obreiro para a minha Seara logo o olhar de Jesus com o olhar de compaixão e a palavra compaixão significa compadecer com às vezes nós nos compadecemos sozinhos pelos nossos problemas pelos nossos dilemas pelas nossas dificuldades mas de fato a compaixão é se compadecer em favor de alguém em outra palavra é compadecimento Jesus então faz essa oração para que pessoas pudessem se levantar e se colocar à disposição do Senhor da Seara portanto uma vida dedicada a Deus é refletida no mundo através da igreja quando se coloca nas mãos de Deus para fazer as boas obras e que nesta manhã o Senhor nos impulsione a fazer as boas obras mas uma vida dedicada a Deus é refletida no mundo através da igreja diante de uma grande dificuldade do seu relacionamento com Deus e com as pessoas viabiliza recurso de vida você consegue entender isso aqui uma vida que se dedica a Deus diante de uma grande dificuldade e presta atenção com muito carinho aqui a dificuldade de Itabita não era o emprego a dificuldade de Itabita não era a ausência de saldo bancário a dificuldade de Itabita não era sabe alguém que brigou com ela e ela ficou de mal a dificuldade de Itabita não é porque sabe eu não tenho cargo e não vou à igreja a dificuldade da vida era a morte a doença que ela tinha levaria ela à morte só que esta mulher discípula do Senhor dedicava-se a Deus de forma incondicional com aquilo que ela tinha ela louvava a Deus ela servia a Deus e o texto fala que o seu relacionamento com Deus e com as pessoas viabilizava a repousa de vida sabe aquela pessoa que não quer parafrasear para você entender um pouquinho melhor aquilo aquela pessoa que às vezes está caminhando na rua e às vezes está cometida de um câncer e de repente alguém aborda essa pessoa pedindo alguma coisa mas rola só que essa pessoa que está pedindo alguma coisa está com tuberculose e Tabita torta com nós no momento daquele diálogo ali ela olha aquela pessoa que está com tuberculose e Deus cura aquela professora quando nós dedicamos a nossa vida a Deus Deus viabiliza através de nós recursos divinos recursos que abençoa que aborna ou você pensa que mundo de vezes com muitas dificuldades no ministério da família fazendo uma visita acompanhando alguém e a gente se depara com algumas situações e o Senhor Deus passou a hora e o domingo e Deus tira a pessoa na máquina Deus cura a pessoa do câncer Deus abre a porta de emprego Deus restaura a família porque quando nós dedicamos a nossa vida a Deus a despeito das nossas dificuldades Deus viabiliza recursos divinos e a minha oração é que a sua vida seja uma vida de dedicação a Deus às vezes nós não temos tudo aquilo que queremos mas nós podemos falar aquilo que Paulo falou tudo posso naquele que me for mais às vezes nós aprendemos a falar aqui um novo já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vivo em mim essa igreja está completando onze anos e ela precisa da sua dedicação ela precisa do seu louvor ela precisa do seu tempo porque se cada um de vocês aqui se dedicarem ao Senhor Deus vai viabilizar recursos divinos e vocês verão a obra de Deus em vossos vidros mas também na vida de outras pessoas o texto fala agora aconteceu há três dias que ela adoeceu e veio morrer e como líder era perto de Jó ouvindo os discípulos que Pedro estava ali enviaram dois homens que lhe disseram não demores em grita para o dojo Pedro atendeu e foi com uma coisa importante nesse texto aqui versículo 37 39 é que quando as dificuldades aparecem na vida de alguém que dedica sua vida a Deus sempre haverá recurso sempre terá recurso e os discípulos perceberam que a enfermidade da vida era uma enfermidade de morte e uma outra coisa eles eram antenados às vezes nós passamos por algumas dificuldades porque nós queremos ficar no isolamento contra os crentes deprimidos contra os pastores suicidando a família que acompanha sabe muito bem disso eu estou falando o peinado empresário da cidade do irmãos o peinado do irmão o peinado de computadorial de 2 anos o que mais acometido de uma depressão mudou seu carro para uma fazenda que eu tinha 4 vezes o ar pasturado o peinado achando ela salamento no meio e coisa simultânea ele vem acontecendo em cidade pequena e grande sabe por quê? o isolamento é um prenúncio de situações que levam a pessoa à depressão e se não for contado levará a pessoa à morte aquele discípulo ao perceber que a enfermidade de Tabita era grave e para a morte manda lhe chamar Pedro e a Bíblia fala que devemos comunicar com os santos as nossas necessidades então em nome de Jesus se há situações que o mundo deve ver nós não temos saída procure um pastor procure um líder procure uma mulher de Deus compartilhe e aqueles discípulos saíram rapidamente Pedro não demora em estar conosco porque eles nem relatam que Tabita estava doente e o Espírito Santo já prepara o coração de Pedro e de imediato ele sai ao encontro daquilo que gerava uma necessidade vamos caminhar terceira coisa que eu aprendo uma vida dedicada a Deus é refletida no mundo através da igreja quando deixamos um legado na vida de outras pessoas que sentirá a nossa falta e se colocará na brecha intercedendo nós na chance de um mundo sabe tem coisa que faz falta tem coisa que faz falta tem abraço que faz falta tem palavra de amor que faz falta sem nenhum protocolo porque em vezes há situações naturais que o protocolo nos impõe isso mas sem nenhum protocolo fala a vez para o filho o filho bate o que descer protocolo porque quando eu quero falar e eu falo isso espontaneamente eu começo a chorar vai o senhor às vezes o abraço nosso aqui está muito cheio de protocolo está muito focado na religião às vezes a nossa comunhão a nossa forma de lecionar da classe está muito protocolada e a gente desce ser mais comum a palavra comum comunus que ele fica tornar-se comum a bíblia fala que Jesus não teve preocupação ser igual a Deus mas ele aniquilou-se a si mesmo e quando ele aniquilou-se a si mesmo ele foi achado na forma de servo na forma de servo porque ele não teve o Zubassá lá no Zubassá ele fez a vaidade ele não teve a vaidade de ser igual a Deus e achado na forma de servo ele foi obediente até a morte e morte de Deus irmãos é muita humilhação às vezes a gente tem alguma coisinha às vezes nós temos alguns privilégios e a gente Deus não tem isso a cada momento precisamos ser humildes diante da potente mão de Deus para que no tempo oportuno ele nos exalte e quando Pedro chega no cenário da morte aonde se contava a cabeça os discípulos e as discípulas mostram as túnicas e outra palavra que toca é aquela costura e a frisinha chorando será que aquilo que nós temos feito tem sido referência para alguém falar você mudou minha vida você me ajudou e a comoção foi tão grande que essas pessoas se colocaram na frente o que que esse corpo acabeja é se introduzir muito defesa nós não somos crente da inclusão mas da exclusão por que nós somos crente da inclusão a gente não quer incluir o Senhor louvor a gente não quer incluir a campanha de evangelismo a gente não quer se incluir nos desafios da igreja mas nós precisamos pedir a desgraça daquilo eu estou aqui porque eu não posso ter usurpação nenhuma porque o meu tempo é para o Senhor a minha adoração é para o Senhor a minha família é para o Senhor meus bens é para o Senhor tudo na minha vida é para o meu Senhor amém? amém e uma outra coisa aquilo que a gente faz precisa ficar impregnado na vida das pessoas e diz o texto e aquelas pessoas seguravam a bola as túnicas que o tapete vai vir no frente está aqui eu posso imaginar que aquelas túnicas não é simplesmente uma demonstração daquilo que o tapete tinha feito mas também aquelas túnicas agora serviam de lentes para jogar as lágrimas o churro o brancos o brancos há tudo estou ensinado estou ensinado diz o texto tendo chegado a produzir em todos os quadros do cenário e todas as pessoas chegavam chorando mostrando as suas mas uma vida dedicada a Deus é refletida no mundo através da igreja quando Deus usa essa vida para fazer vocês milagres como Deus usa essa vida para fazer vocês ao canto de assim o milagre é o Senhor nós somos milagres de Deus amém e Deus quer usar as nossas vidas para fazer o Senhor versículo 40 a 41 diz e voltando-se para o corpo olha só o que Deus faz diz Tabita levanta-te e ela abriu os olhos e vendo a Pedro e sentou-se ele dando a mão levantou chamando os e sentou-se duas coisas aqui eu quero trazer uma observação para a gente quase encerrar a nossa palavra primeiro aquilo que está morto Deus ressuscita se a sua esperança está morta Deus ressuscita segundo Deus toca aquilo que está morto Deus toca Deus toca no relacionamento Deus toca na crise financeira Deus toca na saúde Deus toca naquilo que está morto terceiro Deus abre os nossos olhos para ver e contemplar os seus milagres Deus abre os nossos olhos a última coisa tudo é feito que Deus traz milagres na nossa vida precisamos de auxílio saber dentro do familiar da nossa vida para o nosso egocentrismo espero para ter os familiares na nossa vida para o compartilhamento para abençoar a família para abençoar as pessoas para abençoar a igreja e foi por isso que ao levantar a igreja chamou os santos entendendo nós sabemos que santo cadóx separados separados chamou a igreja para celebrar para adorar para servir portanto Deus faz milagre nossa vida para agregar e nunca dividir Deus faz milagre da minha vida para agregar para somar para agregar aqui é somar Deus nos traz para esta tenda para esta casa aqui e Deus nos faz milagre faz milagre da conversão faz milagre da prosperidade tantas outras coisas para agregar Deus muda a nossa vida aqui no altar para que nós sejamos bênçãos na comunidade para que sejamos bênçãos no estado em qualquer lugar onde nós estivermos é assim que Deus faz milagre da nossa vida Deus usa a nossa vida para a realização dos seus milagres para que possamos estarmos mais perto daquele que nos ama e aquelas pessoas que seguravam a a touca podemos assim dizer ou a túnica amavam gostavam defendiam da vida então Deus usa a nossa vida para a realização dos seus milagres para que possamos estarmos perto das pessoas que nos ama valorize-nos valorize-nos porque o nosso tempo aqui é curto de nós Deus vai milagre em nossa vida para que muitas pessoas possam crer nem Deus Deus usa a nossa vida para fazê-los ser minados e voltando-se para o corpo disse Pedro Tabita levanta-te e ela abriu os olhos e vendo Pedro se levantou Deus Deus como tu observa que a nossa vida é uma vida de dedicação a ele sem dúvida como deixar o legado na vida de outras pessoas e sentirá-los a nossa falta e se colocará na brecha e intercedendo com nós a minha oração é que Deus faça milagre em nossa vida para agregar e nunca dividir a minha oração é que Deus use a nossa vida para a realização dos seus milagres para que possamos estar perto de quem faz a nossa seja claro amém que Deus é um milagre para a sua vida filha mas que Deus possa usar a sua vida e usando a sua vida ele possa desencadear milagre para que você possa estar perto de quem Deus faz milagre em nossa vida para que muitas pessoas possam ler permita que a igreja do Senhor Jesus seja uma expressão dominada de Deus na sua vida que falar que falar de lá se crê-nos verás agora de Deus que falar de Jor que Deus nos usa como instrumento para sermos séculos e séculos cheio do seu milagre e que ao depararmos por estas pessoas alguém possa dizer que a igreja é um milagre de Deus vamos dedicar a nossa vida a Deus a exemplo de Tabita e vamos como desafio nesses 11 anos pedir Senhor me ajude a seu milagre cuja dedicação da minha vida a igreja possa ser reflexo eu quero orar para pedir a Deus para a sua vida e quero com muita veemência dizer que aquilo que está morto Deus pode tocar eu não sei qual é o milagre que você precisa mas eu creio que aquilo que Deus fez na vida do Tabita também fez na minha vida e se ele fez na minha vida ele pode fazer na sua vida vamos chamar o Espírito Santo de Deus vamos chamar Deus o Espírito Santo assim assim como aqueles discípulos chamaram Pedro eu chamo Pedro o teu nome que a Bíblia fala cama a mim e responder direito e anunciar direito coisas grandes e firmes que não saíram e nós vamos chamar ao Senhor por esse milagre que necessitamos do nosso coração da nossa família da igreja da comunidade os irmãos tem um grande desafio aqui mas tu já compartilhou o meu nome um grande desafio e há muitas pessoas mortas aqui e Deus quer usar os pedos da igreja para tocar o esquife ou seja para tocar aquilo que está morto e gerar milagre na salvação de muitas pessoas os irmãos que eles têm o rato para o voo e para a glória em nome de Jesus quando nós cremos o nosso Deus Deus viabiliza milagre através da nossa vida se você assim crie fique em pé aqui orados Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe alguém que precisa de um milagre específico toda a igreja que põe em pé vem aqui a frente o que é orado Deus abençoe Deus abençoe alguém que deseja tocar um mal muito específico para Deus para o seu coração de língua e sentir-se tocar como é que está morrendo a igreja a igreja Deus abençoe 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 para ser até como um fone musical tá bom se que bem a vontade de onde só e geralmente quem fala não possa sempre cantar né se que bem a vontade eu vou orar de joelho com vocês e eu tento que o meu Deus é o Deus no milagre que continua tocando naquilo que está morto e continua levantando aquilo que está em mente e a minha oração é que vocês alcancem esse seminário para o louvor e para a glória do nosso Deus e o Espírito Santo de Deus dispense a vocês a graça a forbozura o poder o guião do Senhor seja sobre vocês Deus Tu és o nosso Pai Tu és o Deus que age onde ninguém pode agir reconhecemos aquilo que o Senhor fez da vida da tua vida reconhecemos aquilo que o Senhor fez na obediência de Pedro sobre a tua palavra lançaria a rede e nesta manhã Senhor nós estamos aqui resolvido que Tu és o Deus do milagre e nós queremos te pedir ó Deus por esta igreja que agora ficou em pé reconhecendo a necessidade de um milagre uma intervenção do Senhor na vida dos teus filhos Senhor como igreja delibera a bênção que os teus servos necessitam Deus mais a coisa na nossa vida que somente a intervenção do Senhor somente o Senhor poderá fazer e aí fez essa coisa demônio um pouco mais de sacrifício conforme o Senhor orientou os seus discípulos essa caixa de demônio que só sai com jejum e oração às vezes há momentos específicos na nossa vida que precisa da intervenção de Deus de maneira mais específica do agir de Deus porque nós cremos que o Senhor age em todas as coisas mas às vezes é necessário a Deus jejuarmos orarmos consagrados e aqui estamos ó Deus os teus servos à frente colocando diante do Senhor algo específico que precisa da intervenção do Senhor em Espírito Santo de Deus o Deus que nos trouxe aqui em nome de Jesus para o louvor e para a glória do teu nome é para que o teu nome seja glorificado haja na vida dos teus servos e que ó Deus haja testemunho do milagre de Deus na vida de cada um todos teus servos em tuas mãos abençoe o pastor dessa igreja teu servo então sabe sustente o teu servo e a sua família ah Deus que logo mais possamos estar aqui com os nossos corações ávidos para ouvir a tua palavra que seja que seja sobre nós a tua graça e a tua misericórdia e que o Deus de milagre age em nós para o louvor e para a glória do teu nome em nome de Jesus nós oramos amém até o abraço seu irmão amém Deus abençoe o pastor comigo está com a palavra obrigado por esse tempo o senhor continue a abençoe com os irmãos que a graça e a paz que a glória